Confira tudo o que rolou aí na live dos amigos, rapaz! Roda a vinheta! E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando... Aô, Trimonito! Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, já vai deixando dedo no like, ó, pros amigos vão bater 10 mil likes neste vídeo, comenta aí qual que foi a parte que você mais gostou. Eles que realizaram uma live nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, e foram até meia-noite, 4 horas de duração, surpreendeu aí quem estava aguardando. E tá sendo mais ou menos a média, né, 3 a 4 horas as lives do pessoal aí. Só do safadão que ultrapassou, do safadão acho que bateu 10 horas, rapaz! Ele queria bater o recorde! Se inscreve no canal se você não for inscrito e segue a gente lá no Instagram, tem muita notícia massa por lá. É de tirar o chapéu, né, a live dos amigos, só hit da carreira de Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo e Chitãozinho e Chororó. Foi um sucesso essa live, bateu aí pico de 1 milhão e meio de pessoas de forma simultânea. E ao mesmo tempo tava rolando a do João Bosco e Vinícius, né? Pelo menos eu coloquei na televisão dos amigos do celular, eu fiquei no João Bosco e Vinícius, fiquei mudando, mudando o volume, né? Até porque a do João Bosco e Vinícius tava muito boa. O João dos Amigos aí fez parte do festival Vila Mix em Casa, inclusive o Gustavo Lima já está confirmado nesta live que acontece no canal do Vila Mix. Então a gente tem que aguardar aí pra ver como é que vai funcionar, se vai ser no canal do Gustavo. O Gustavo falou que não ia fazer mais live, aí depois que ele falou isso confirmaram o Vila Mix em Casa com o Gustavo Lima. E o legal é que todas as transmissões do evento, né, desse Vila Mix em Casa serão destinadas ao Hospital do Câncer de Barretos e também para o projeto Amigos do Bem. Isso é muito bacana. Eles que abriram a apresentação com sinônimos Pense em Mim e É o Amor. Os hits aí da galera do anos 90 até hoje é hit, né? Do gerações, 30 anos de música. E uma coisa que é legal a gente destacar é as cabaninhas que montaram ali naquele espaço bonito ali, eu não sei nem se era na Brahma, não sei. Eles não falaram onde que era o local, eu sei que era em São Paulo. E cada um tinha sua cabaninha por conta do isolamento social e tudo mais. No final o Zezé, ele falou que tava 40 dias sem ver o irmão. Ele foi demonstrar o carinho e foi um momento muito emocionante pra muita gente. O Luciano até ficou meio assim, né? Mas o Zezé, sensacional. Confere essa parte aí. Mudou a vida por um beijo Quero ter você pra mim E aí, menino, sem juízo, hein? Sem juízo. E no Twitter subiram a hashtag E no nacional? Por que no nacional? Porque todo mundo estava esperando evidências, não é verdade? Inclusive os Tãozinho Chororó disseram que quando fossem tocar evidências Era pra todo mundo sair na varanda, pra cantar e tudo mais. Sensacional, né? Infelizmente foi um pouquinho tarde Aí eu acho que o povo ficou com medo dos vizinhos ficarem achando ruim Mas foi muito bacana essa parte, confere o trechinho. E aí o Leonardo começou a fazer as suas piadas Porque ele é o rei da resenha, né? Inclusive o Leonardo estava meio quietinho Até o Zezé falou pra ele Pô, Leonardo, você está quietinho, a gente está fazendo muita piada Aí o Leonardo vai e lança essa daqui Acho que a Abrama ficou feliz, ó Confere aí Mas graças a Deus hoje não está fazendo esse tanto de frio Está um friozinho, agora deve estar uns 20 graus Eu não sei por que eu bebi um cachaça que é barato Leonardo, mas você não vai tomar nenhuma dose hoje? Mais, vai lá ver o livro Está escondido aqui, não pode mostrar Você quer ver onde está? Está na metade Não, não, não mexe com o Ilhão, Zezé, deixa quieto Mas nem o Abraminha, o Abrama, aquilo Está na metade, eu tomo a brama Você vai dejeitar um Abrama? Eu tomo cachaça, eu não bebo cerveja Sério? Mas na Abrama você não toma? Mas hoje você vai beber, ué Abrama é top, é melhor de todos É boa demais, só bebo cachaça Leonardo também soltou outra Todo mundo estava falando do distanciamento Que a gente estava distante dos corpos, né? E Leonardo falou que ele estava distante dos copos Confere aí Que delícia, muito boa noite Amigos do Brasil e do mundo Que alegria encontrar os amigos aqui Um pouquinho distante, mas a energia e a alegria é grande Né, Leonardo, Né, Choró, Né, Zezé e Luciano Bom demais! A gente está distante de corpos Mas de alma sempre presente, né? Que importante Diz aí, meu irmão Todos juntos imbuídos de uma coisa só Que é muito importante para todos nós, né? Fazer música A gente está distante de corpos, mas... De corpos Ah, de corpos? É de corpos Mas unidos no coração Unidos pela música Unidos pela música E por esse povo do Brasil e do mundo Cara, eu nunca cantei num negócio ao vivo Uma live, né? Pro mundo No mundo inteiro, cara É verdade Gente, ó Palma pra nós, seus Estou escutando o barulho do povo batendo palma lá na casa Lá na casa do mundo Uma mitagem do Leonardo Quando eles começaram a ler os comentários da galera Que estava ali na casa da cabaninha Tinha a sua geladeira e sua televisão Confere aí Leonardo é diferenciado Falou que você canta muito, Leonardo Você bebe muito, Leonardo Não dá pra repetir ela não, Chororor? Olha o que é a Letícia Depois, depois A Letícia Ferraro está falando isso Chororor, casa comigo Não posso não, filho Eu sou casado Já há quase 40 anos E o treino em casa é bom demais E aí Chororor, olha a Isabela Leonardo, pense em mim Chore por mim Chororor, casa comigo Que você não passa fome De dia, você me cobra De noite, a cobra te come Leonardo Leonardo Está na janela? Está na janela, na sacada O Chitão, que sacada é essa? Sacada dos prédios Quem mora no apartamento, Leonardo Aqui perto? Não, cara Em qualquer lugar do mundo Ah, não Eu pensei que a gente tivesse prédio Não, que nós estamos no meio do mato, compadre Aquele lá é drone Eu escutei um drone passar por aqui Será que ele faz parte da produção? Ou ele veio só pra curtir? É drone aqui na capurra Zezé, é você agora O Léo, estamos falando aí Que o papo entre nós aqui Durante os intervalos Está melhor do que as modas Então é melhor a gente parar de cantar E ficar só prosinho Um momento muito engraçado na live Foi quando o Zezé Ele saiu da cabaninha ali, rapaz Para ir fazer o xixi Todo mundo começou a resenhar com ele Ele voltou rápido Confere aí Eu não é, Zezé Aonde você vai, Zezé? Vai pra cá, moleque Rapaz, não foi o combinado Que eu ia descer do palco aqui Não pode ir na grama, rapaz Não, mas não tem ninguém lá Mas não tem mesmo Esse tal do menino é custoso Então vamos continuar assim Pra não ser ninguém lá Fica quieto aí Eu tô segurando um xixi aqui Não, mas não começou agora Ô, mas, gente Já tava antes Rapaz O Chitão ali falando O Chitão De repente eu vejo um menino Aqui no meio Esse menino é meu irmão Vai saindo assim De mancinho O cara e se ele cai ali na grama Ia ficar bonito ao vivo Como falou que o Chitão Ia falar Eu falei Vai dar tempo Não, não dá tempo não Eu achei que vocês iam falar Muito tempo aí Mas o melhor foi você Aí vem sem vergonha Achando ele que ninguém tava vendo Quase que eu te jogo Quase que eu te jogo O microfone nas pernas Foi por pouquinho Ô, o Chitão O Chitão Deixa o menino Enquanto o Léo cantar Você pode ir Vai lá o Léo Vai aqui atrás mesmo Não consegui gravar a mão Animada, né? Leonardo O que? Onde você tá? Tá indo pra Goiânia já Então, vamos pegar aí Deixa eu falar um negócio Esse é o Italo Borges Leonardo falando, né? Que ele chegou ali Às quatro horas Não tinha nada montado Ele, inclusive Não tinha nem roupa Porque a roupa dele foi Tava com um mofo Que ele falou E também falou Que ele tava sem cueca Confere aí Rapaz, eu não trouxe Nem uma jaqueta, né? Fui lá no guarda-roupa Aqui em São Paulo Não tinha muita coisa? Nada Tava ruim Eu olhei Tinha uma jaqueta lá Bicho, parece que tem uns 300 Cheio de mofo O mofo deu nela Também é o tanto de frio que você tem Eles passam lá e limpa Seu armário, né? Nem cueca não tinha Eu tinha que mandar comprar hoje Pelas portas do fundo É? É porque não tinha nada aberto, rapaz Mas você não usou Lá do B da cueca Eu vim sem cueca mesmo Não tem jeito não Aí eu falei Meu Deus Eu vou Assim, eu vou chegar primeiro Porque eu cheguei primeiro Eu ponho moral, né? Cheguei aqui Era quatro da tarde Não tinha nem camarinha Aqui o negócio era simples Eu cheguei assim Eu trouxe um paletó Rapaz, não vai ter jeito Chorarota que faz um frio Desgraçado lá Aí Mas graças a Deus Hoje não tá fazendo esse tanto de frio Tá um friozinho Agora pode dar uns 20 graus Eu não sei por que eu bebi Cachaça Leonardo, você não vai tomar Nenhuma dose Mas vai lá ver o livro Tá escondido aqui Não pode mostrar Você quer ver onde que tá? Tá na metade Não, não Não mexe com ele Deixa quieto Mas nem o Abraminha O Abram A Márcia tá falando ali Que eu não era do grupo de risco Mas agora eu vou ser Porque eu não vou ficar parado aqui não Ah, é? Muito legal Tá saindo? Um abraço Não, gente Sai de casa não Vocês de casa, gente Pelo amor de Deus Essas foram as partes mais engraçadas, turma Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa a opinião de vocês Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Uh Tchau 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 Obrigado.